O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina promoveu o sorteio das urnas eletrônicas que vão passar pelo processo de auditoria no domingo, 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições. A cerimônia foi acompanhada por integrantes da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, composta por mais de 30 entidades, entre elas o Tribunal de Contas da União, o Exército, Forças Estaduais de Segurança e a Assembleia Legislativa. No total, 35 urnas eletrônicas passarão pela auditoria, sendo que 8 permanecerão nos municípios para o teste de autenticidade, 2 serão utilizadas no projeto piloto com biometria que ocorre na Escola de Educação Básica Henrique Stoddick, em Florianópolis, e 25 serão deslocadas até o hall do parlamento para serem submetidas ao teste de integridade. Esse processo prevê uma votação paralela no dia das eleições, que não será computada na apuração oficial. Essas cédulas foram preenchidas por jovens alunos de várias escolas do estado de Santa Catarina, estão depositadas em urnas de lona, as quais amanhã uma urna de lona destas casará com uma urna eletrônica dessas sorteadas e se pega a informação que tem nessas cédulas, uma a uma, no ambiente controlado e monitorado, inclusive transmitido no nosso canal YouTube, e será convertido num voto eletrônico. No final do processo, os votos em papel e os digitados serão comparados para verificar a eficiência e idoneidade das urnas eletrônicas. Esse teste de autenticidade é realizado pelo TRE de Santa Catarina em todas as eleições, mas em 2022, o número de urnas sorteadas para serem submetidas ao procedimento foi ampliado. Até a última eleição eram quatro urnas, isso foi aumentado para 35 pelo TSE. Amanhã será a prova dos nove de que a urna eletrônica é auditável e o que der como resultado da cédula de papel será o que terá na urna eletrônica. O processo de auditoria das urnas é fruto de um memorando de entendimento assinado entre o TRE e a Assembleia Legislativa, que também prevê a participação do Parlamento na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Cada uma das legislaturas que compõem o Parlamento catarinense é fruto direto do processo eleitoral. Então, de extrema importância, esse trabalho de auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas para trazer mais segurança ao eleitor. E trazendo mais segurança e mais transparência ao eleitor, a gente consegue agregar maior legitimidade aos deputados eleitos que estarão aqui na próxima legislatura. A relação completa das urnas selecionadas está disponível no site do TRE de Santa Catarina e toda a auditoria será transmitida ao vivo pelo canal no YouTube da instituição. A TVA vai acompanhar todo o processo durante a cobertura completa das eleições 2022. A TVA vai acompanhar todo o processo durante a cobertura completa das urnas.